Parada louca Atitudes estranhas, não dá pra entender Ó Senhor, meu Deus, por que acontece tudo isso, Pai? Eu já não resisto mais tudo isso Preciso sair desse marasmo, dessa ideia louca Eu não entendo o que acontece, o meu corpo pede, é Me sinto infeliz, me sinto infeliz, eu quero mudar O que será que acontece, quando eu estou nesse lugar? Será que é psicológico ou é, do coração ou da mente? Eu não entendo não Eu não entendo não Parada louca Parada louca, doida Que me consome, me invade todo dia Madrugada louca Quem diria logo eu, logo eu Não, eu não entendo não Parada louca Parada louca Eu não entendo não, 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 não Eu não entendo não Só eu que sofro Tenho desgosto É Como explicar pra alguém o que acontece, jamais, sei lá Mas Deus sabe Eu tenho que mudar É Eu vou mudar Creio em Creio em tudo aquilo que o Senhor tem em minha vida Não consigo me controlar Mas eu sei que eu vou mudar Tudo vai se encaixar No seu lugar Vai, vai A felicidade vai reinar Ah, vai Parada louca Parada louca Escrota Fora de mim Fora do normal Anormal Não bate com as minhas atitudes É Não quero isso não Não, não Tô fora, já era Me cansou Eu não preciso disso Eu não preciso não Não, não Parada louca Parada louca O barato é muito doido O escroto acontece de repente Mas aí Quem é que vai Estar preparado para o bote da serpente Parada louca Parada louca Doida Parada louca É Parada louca Lá de cima Deus está olhando E observando Me condenando Mas aí Eu quero mudar Quero estar No meu lugar Eu quero Eu quero ser Normal Normal Parada louca Parada louca Parada louca Eu sei que muitos Acham Que isso é banal E tal Até normal Mas aí Eu te pergunto E esse assunto Será que é legal Comentar mais Cada um Cada um Cada um No seu lugar Eu sei que não sou eu Só Deus Vai me mudar Me mudar Parada louca Parada louca Doida Escrota Parada louca Parada louca Milhares fazem Milhares Caem Milhares Não aceitam Outros Não resistem A tentação Não 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 Mas aí Como debater Rebater É melhor Você Se entregar Deixar durar Do que trair Magoar Roubar Matar Sei lá Parada louca É Parada louca Longe da prostituição Longe das coisas Do cão É Tô fora Do que o mundo Te oferece Lá fora Mulheres Orgias É Prostituição Drogas Cocaína Tô fora Tô fora Eu tenho Minha família Sim O erro Não pode Continuar Parada louca Parada louca Parada louca Parada louca